Oi, eu vou digitar a porra do Cacos aí, eu não sei digitar outro não, cara. F freia, eu perdi o canal, eu era parecido que morreu, porra. Mas eu não morri. Tá, calma aí. Ai, eu não me enganei, mas que... Quem que falou que eu... Mano, me enganaram, mas que eu... Cara, eu fui morto! Mano, eu não me enganei tão fome, o que 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 isso? O que 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 isso? Ai, cara, jace, meu amor! Jace, meu amor de Deus, não era o F que freia, não, cara. Eu não aguento mais dirigir, cara. Mano, eu não... Mano, eu não...